Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Você não vai mais se aproximar, mesmo que eu te ame não vou deixar, pois sempre que eu me lembro dói demais. Eu não vou me aproximar de ti, mesmo que eu te ame não vou seguir, ainda que eu me afunde mais e mais. Quanto mais me machuca menos vou chorar, quanto mais me deixa menos eu tenho lágrimas. Quanto mais me abandona menos vou te amar, não há chance pra nós dois é triste, mas eu sou bom pra dizer adeus. 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 Não vai mais me ver chorar. Não mais vai mais me ver chorar. Sou bom pra dizer adeus. Sou bom pra dizer adeus. Eu sou bom pra dizer adeus. Eu sou bom pra dizer adeus. Eu não vou mais chorar. Não há chance pra nós dois é triste, mas eu sou bom pra dizer adeus. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo.